Gente que me traz aqui hoje é, mais uma vez, fazer um comentário ruim. Ruim. O que eu vou fazer? Sou obrigado. O que está acontecendo na internet é uma coisa absurda. Perseudo religioso estão postando fotos, expondo clientes, ameaçando clientes, extorquindo clientes. Gente, muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Procure saber com quem é que você está entrando em contato. Eu dei uma olhada aí, quando me fizeram a denúncia, mandaram para mim, para ver o que eu podia fazer. Não posso fazer nada, meu anjo. Felizmente não posso. Felizmente não posso. O que eu posso é alertar, para que as pessoas prestem mais atenção quando estiverem conversando com alguém, quando estiverem abrindo a sua vida para alguém. Veja se aquela pessoa tem um histórico de religioso. Pô, as pessoas estão entrando em contato com gente com um Face novo. Gente que tem Face há muito pouco tempo, que não tem foto, que a pessoa não mostra o rosto, que só tem um nome lá. Às vezes a pessoa está lá, ela bota como ela é de uma cidade, que ela mora em uma cidade, e o telefone é do prefixo de um outro estado. Quando é de um estado do lado, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com o telefone do prefixo 48, aqui de Santa Catarina, porque eu morava em Torres, e ela do lado eu usava o 48. Mas um cara que mora no Rio Grande do Sul e usa o telefone de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e está dizendo ali que ele é do Rio Grande do Sul, não tem muito motivo para isso. Tem muito motivo. E por que ele não bota a foto dele no perfil dele? Por quê? Por que ele esconde a foto dele? Por que nem no WhatsApp, como a senhora me mandou, nem no WhatsApp dele não tem a foto dele, a senhora não sabe com quem está falando. E a senhora mandou fotos. E eu sei que, não estou culpando a senhora. Porque não é só a senhora que aconteceu. Quando eu fui ver, tem vários casos desses. Tem vários casos desses. Mas é por quê? Porque entram em contato com pessoas que não se sabe de onde saiu. Não tem uma foto religiosa para você ver que ela é uma pessoa real, ela tem uma vida. Estão lá as fotos da vida social da pessoa. Ela com família, ela com amigos. Pessoas comentando as coisas que ela posta. Agora, eu entro no Facebook, só tem desenho. Uma meia dúzia de vela acesa. E ninguém comenta. É porque aquele Facebook não é real. É só pensar um pouco. Tomem cuidado com isso. Para não acontecer como aconteceu. Eu não participo de grupo. Porque eu entro nesses grupos. Se eu começar a postar muito, as pessoas me excluem. E eu não faço comentário e falo nada. Eu só posto vídeos lá. Nem escrevo. Eu não faço live, não faço nada. Eu só posto vídeos. As pessoas me excluem. As pessoas começam a excluir as minhas publicações. Até porque... O que eu não entendo é até porque... Eu não tenho por que fazer isso, postar. Eu posto de vez em quando lá. Os meninos estavam postando. Eu fiz até uma aposta com eles. Que eles iam expulsar dos grupos aí. É como aconteceu. As pessoas não deixam eu publicar. As pessoas estão fazendo lives. Estão trabalhando. Mas prestem atenção. Essas pessoas que fazem lives são pessoas de mais credibilidade. Dá para acreditar mais nessas pessoas. As pessoas estão mostrando o rosto. Estão mostrando que elas têm uma casa de religião. Mas pessoas que não têm. Que estão cheias de denúncias. Dizendo que as fotos são roubadas do fulano. As fotos são roubadas do ciclano. Gente, se eles estão roubando fotos. Pegando fotos de outros religiosos. Que estão até naquele grupo. Porque eles roubam a foto do grupo. Do próprio grupo. Ou então eles pegam num grupo e postam no outro. E as pessoas vão lá. Porque quem está num grupo está no outro. Normalmente a gente entra em vários grupos. Pelo menos na época que eu participava de grupos. Eu participava de vários. Mas eu sempre tive problemas. As pessoas criam um grupo. Depois elas te convidam para participar. E tu vai postar lá. Tu não pode postar. Só pode postar o que ela quer. Só ela posta. Tem um cara que tem no Rio Grande do Sul. Que tem um grupo aí. Muito bom. Mas só ele posta. Mas quando ele começou o grupo. Ele me convidou para postar lá. Aí eu postava lá. Ele aceitava as minhas postagens. Hoje não. Hoje ele não quer mais que eu poste lá. Não sei se eles pensam. Que eu vou entrar no grupo. Para fazer propaganda do meu trabalho. Não faço propaganda do meu trabalho. Até porque as pessoas. Que procuram religiosos nesses grupos. Ali você vai ver. As consultas é 50, 30 reais. Eu cobro 300 reais uma consulta. Então eu não vou fazer concorrência para aquelas pessoas. Eu só quero ali a oportunidade de mostrar. Que existem outras formas de ver. Porque é que nem assim. Quem anda num canal. O cara fala 24 horas em ameação. E 24 horas em impacto. Abandona. O cara tem um canal para comércio. Eu não tenho meu canal para comércio. Eu tenho meu canal para levar informação. Por isso que o meu canal. Fala de tudo que é tipo de informação. Da base religiosa. Mas claro. Eu sei que tem gente que precisa. Então claro. Passa. Postando só. Só vídeo. Amarração com isso. Amarração com aquilo. Pacto com isso. Pacto com aquilo. Claro. Eles precisam viver. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Mas por que não deixam eu postar lá? Eu não sou concorrente de ninguém. Pelo amor de Deus. Me deixam postar para levar informação para as pessoas. Para que isso não aconteça. Com o tempo vocês vão ver. É melhor ter o bruxo aqui do nosso lado postando. Para que as pessoas vão ficar mais informadas. E o bruxo não é concorrente. O bruxo cobra 300 reais a consulta. E nós cobramos 50. Então deixa eu postar nos grupos gente. Pelo amor de Deus. Se eu postar nos grupos. As pessoas vão ter mais conhecimento. Porque eu posto só conhecimento. Eu não ofereço trabalho. E vai ser melhor para vocês. As pessoas tentando. Eu vejo vocês nos grupos reclamando. Ah, porque o fulano é sem vergonha. Gente. E de todas que vocês falam. Falta aquilo que eu estou dizendo. Falta foto. Falta vida social nesses perfis. Por que o perfil não tem vida social? Porque não é real. Então deixa eu entrar nos grupos aí gente. Deixa eu entrar. Que eu ajudo vocês. Meu abraço a todos vocês.